A polícia militar foi acionada ali na frente, o corpo de uma pessoa, aparentemente um homem, uma pessoa de sexo masculino, e a guarnição da polícia está aqui esperando a chegada da perícia. Segundo ele, estava passando no local aí, e viu o corpo aí no meio do mato, veio aqui verificar e notou aí que era um cadáver, acionou a polícia militar, deslocamos até o local, agora estamos aguardando a perícia para fazer o trabalho dela. Dá para identificar apenas que é uma pessoa aí, né, clara, e parece ser uma pessoa aí de mais idade, de 30 a 40 anos. Eu vi um zarubu no chão, aí eu achei que era um cachorro, né, aí eu peguei nem num... Não deu importância? Não deu importância. Aí hoje eu fui, trabalhei para lá cedo, o zarubu está do mesmo jeito, eu voltei para trás, aí passei de cima da carroça, eu já vi que não era cachorro, entendeu? Aí eu peguei, parei, disse ir lá, eu olhei, eu chamei o guarda lá, que vem lá comer o charrete, né, ele que chamou, e eu falei, chama a polícia para nós ter um corpo aqui. Tem uma mancha do lado de lá, parece que é no peito, parece que é tipo assim... Uma tatuagem? Não, não é tatuagem não, parece que é uns buraquinhos redondos, tipo dos três tiros de um lado, parece que é o lado do peito de lá, acho que é o lado direito, e do lado esquerdo um tiro na mão assim, e um aqui no coisinho e um debaixo do barco. Se confirmar o que o senhor Esmeralda está falando mesmo, mais um homicídio na cidade de Uberlândia.